O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Nesta quinta-feira, 14 de março, a Defesa Civil, Bombeiros Militares do 4º Pelotão e a Prefeitura de Guaxupé apresentaram no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes o Plano Municipal de Contingência, onde foi exposto o mapeamento das áreas de risco existentes na cidade. Bom, na verdade o Plano de Contingenciamento de Guaxupé é um trabalho conjunto envolvendo os órgãos competentes, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, Secretaria Municipal de Segurança, apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. E é um trabalho contínuo, é um trabalho sem data de início, sem data de termo, porque ele é um trabalho contínuo na defesa da sociedade. As ações do Corpo de Bombeiros em relação aos moradores do risco de enchente seria a orientação aos moradores, questão de visualização e observação do nível da água na calha do rio, a questão da retirada dos moradores para evitar esses acidentes caso a água extravase a calha do rio. Esses são os trabalhos efetivos do Corpo de Bombeiros. E em relação à rua Alcides Balgini, é o monitoramento constante e a comunicação direta com o Departamento de Obras da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Esse é um trabalho, o mais apoio que nós vamos fazer é o Corpo de Bombeiros. O Bombeiros detém todo o conhecimento, desde a prevenção à ação imediata ao sinistro e a prevenção depois, a reestruturação. Então o que nós vamos, através da Defesa Unil de Gostopé, é apoiar todos os órgãos de defesa social nessa prevenção, utilizando para isso a Secretaria de Segurança, utilizando a Secretaria de Obras, Secretaria de Centro Social, Secretaria de Saúde, justamente para a gente proporcionar à população tranquilidade. Como bem nós citamos, o problema de chuvas, problema de interpéries da natureza, ela é imprevisível. Então o que ocorre? A gente há necessidade de estar preparado para esses fatos. Esses pontos elencados aqui, como de risco em Gostopé, são de 40, 50 anos. Então nós temos que procurar, através do município agora, buscar um trabalho de prevenção. Então para dar uma melhor comodidade aos moradores dessas localidades. Então nós estamos monitorando, nós estamos começando um trabalho, junto a esse plano de contingência, porque se ouvia muitos falar que tinha, mas hoje nós temos um plano para a gente seguir e apoiar os órgãos de defesa social. Desde outubro, a partir da criação da Secretaria de Segurança, dentro do organograma tem a Defesa Civil. Nós estamos buscando esse trabalho de estruturação. É óbvio que esse ano as chuvas em Gostopé, elas foram, por exemplo, todo o Brasil, elas vieram num índice muito grande. Chegou a chover em 30 dias em Gostopé, 500 milímetros. Então não há local que consiga conter a força das águas. Então desde outubro nós estamos trabalhando e vamos agora, como bombeiro, acabar de reestruturar e alinhar com a Defesa Civil Estadual e Federal. Durante a apresentação, foram mencionados diversos bairros na cidade, onde o risco de enchente e catástrofes é maior. Sim, ali na verdade os pontos que foram apresentados, não foram apresentados os pontos na totalidade, até mesmo por causa do tempo que nós temos aqui, que é curto. Mas nós temos outros pontos já mapeados, esses bairros novos que estão sendo criados, já tem o planejamento já de mapeamento deles e de monitoramento desses bairros. A população tem um papel importante na comunicação às autoridades sobre fatos que podem acarretar em desastres. Todas as ações dos órgãos de segurança, dos órgãos públicos, seja a Prefeitura, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, ela só é efetiva se tiver esse conjunto com a população. Então se a população não nos alimentar de informações, seja através do número 153, número 190 e número 193, não tem como nós trabalharmos, porque infelizmente a gente não sabe tudo o que acontece sem ter essas informações. Então o trabalho da população é de extrema importância, essa alimentação de informação. Primeiramente é um fone 193 em caso de sinistro. Aí tem o 190, que é a Polícia Militar, tem o 153, que é o telefone de emergência da Secretaria de Segurança, que funciona, porém, só em horário de expediente, tem o 57 da Polícia Civil e tem o 3559-1044, que é da Secretaria de Obras de Guaxupé. Mas todos esses telefones de emergência nós estamos bem sincronizados, de excepcionado o mais breve possível. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.